O Teus poderoso tem a piedade do querido Estado do Paraná Das fortes de hada que estão queimando, estão matando todos os casques a Os paranaenses não se desanimem, com fé e amor nós vamos rezar Pra Nossa Senhora com seu manto azul, como eu e o Estado do Paraná A linda lavoura que estão formando é o ouro preto Da nossa nação, para sustentar o Brasil gigante Os paranaenses abrem suas mãos, agora que eles estão precisando Vamos rezar com muita devoção, não se esquecendo que da lei de Deus Que aqui na terra nós somos irmãos Com todos os Estados nós vamos rezar e vamos pedir a sua proteção Ao Divino Mestre que lá das alturas, aos Paranaenses abre suas mãos Para abençoar esse querido Estado que está precisando da sua benção Que desapareça a sua artilheada e torne florescer aquele sertão A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração Vai para o trabalho pensando em Deus e pelas estradas fazendo oração Pra sua lavoura tornar florescer e aumentar a sua produção Esse gigante que está de pé não pode deixar ele cair no chão A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração A paz e a alegria vai te arreinar naquele fogo de bom coração E aí